Então, nós temos essa constatação inicial que, na verdade, a doação é uma forma de participação política e, sendo uma forma de participação política, ela, em comparação com outras, ela tem um perfil diferente. A primeira constatação é que pouca gente, em comparação com o voto, pouca gente participa, relativamente pouca, e os números dessa forma de participação estão crescendo. Antes de olhar agora para outras dimensões, ou comparar essa forma de participação com outras formas, outras dimensões da participação, a gente tem que recapitular um pouco como, então, explicamos a doação política, como que nós explicamos e interpretamos a doação política. E, enfim, a primeira solução seria olhar para formas de explicação que valem para explicar, por exemplo, o voto ou para explicar outras formas de participação. Quais são, digamos, os modelos corriqueiros para explicar por que as pessoas votam, quais pessoas votam, quais pessoas deixam de votar, enfim, quais são modelos corriqueiros na ciência política para explicar o voto. Um modelo de explicação é olhar para o perfil socioeconômico. Basicamente, essa é uma longa tradição de estudos eleitorais tentando provar que, basicamente, os fatores do modelo socioeconômico, o que ele diz, basicamente? Ele diz que a sociedade é estratificada, aí tem vários modelos, por classe, por status, seja o que for, a sociedade estratificada. E essa estratificação é um filtro, um tipo de filtro para a participação. Então, quanto mais alto a pessoa está nessa hierarquia, nessa pirâmide da estratificação social, maior a chance de participação. Então, poderíamos até dizer que quase a representação eleitoral, depois do voto, é inversa, né? Gente da classe mais alta é desproporcionalmente mais ativa, representa mais ou está mais presente como eleitor e gente da classe mais baixa é superrepresentada. Isso vale, obviamente, no caso brasileiro ou em outros países onde tem o voto obrigatório, outros mecanismos, vale menos nesse país. Nos Estados Unidos, vale muito, né? Então, ali, claramente, onde você tem a liberdade de participar ou não, nós vimos que somente um terço das pessoas se mobilizam em eleições locais ou a metade, um pouco mais da metade, eleições nacionais. Então, esse modelo socioeconômico de participação, participação. Então, você tem a sociedade aqui e o eleitorado ativo aqui. E aí tem todo tipo de conclusões possíveis sobre o impacto dessa inversão, dessa distorção, digamos, da sociedade no eleitorado sobre a política. Muito bem. Então, esse é o modelo de explicação e ele basicamente pega aqui para medir a estratificação social, ele pega a renda, a educação e a profissão tipicamente também. Profissão não... é a profissão, pode ser. Ocupação, é verdade. Ocupação. Pode ser sexo também, outros critérios. Mas se vocês lembram do... não sei se vocês imprimem os artigos que eu dou para vocês ou o que vocês fazem. Não tem jeito. Não tem jeito. Por exemplo, o Shields e Goerla, aquele artigo de 2000, não sei se você tem também em formato eletrônico, ele faz uma análise dos fatores que determinam a doação nos últimos de 52 até 92, não é? Tem toda uma base de dados. Na página 222. Então, naquela tabela, vocês veem que os fatores que importam, que explicam o financiamento, ou que explicam por que que alguém faz contribuição ou outros deixam de fazer, são todos os critérios aqui que deram resultado estatisticamente significativo, que são essas trelinhas, né? Então, você vê que, na verdade, a região aqui, eles separaram os Estados Unidos e Norte e Sul, a região praticamente não tem importância. Só em uma eleição, em duas eleições, ele teve um pouco de importância como fator explicativo por que que alguém doaria, né? Nos outros anos, praticamente a mesma frequência de doação no Norte e no Sul. Educação deu significativo em praticamente todos os anos, né? Quanto maior o seu, eles dividiram aqui a educação em, acho que cinco classes diferentes, e a cada classe de educação, a cada patamar de educação que você sobe, você tem aqui, no primeiro ano de 52, 40% mais chance de ser um doador. E aí vai passando pelos anos, essa taxa baixa um pouco, ela sobe, mas em todos os anos tem um resultado estatisticamente significativo para a educação. Quem tem mais educação, quer dizer, quem está mais alto aqui nessa hierarquia, nessa pirâmide, pirâmide tem mais chance de ser um doador. E o ingresso também, ou a renda, que é esse income, ele foi dividido em cinco faixas iguais, quer dizer, a população foi dividida em cinco grupos de igual tamanho, e sempre, na medida que você sobe de um grupo para o outro, você tem aqui também estatisticamente significativas chances de se tornar um doador. Então, do primeiro para o segundo grupo, é sempre o mesmo aumento. Em 56, por exemplo, de um grupo para o outro, aumenta em 62% a chance de você se tornar um doador. E olhando para todos os outros resultados, você para todos os outros critérios, idade, origem étnica, sexo, nenhum deles deu resultado significativo. Os únicos dois critérios que, durante todos os anos, explicaram por que alguém se torna doador ou não, são os critérios educação e renda. Então, isso praticamente confirma essa imagem que nós temos, ou essa hipótese que nós temos de outros estudos sobre o voto, confirma que isso também vale para a doação. Então, no caso dos Estados Unidos, esse modelo socioeconômico, digamos, do filtro que o seu lugar na pirâmide socioeconômica representa para a probabilidade de você se tornar doador em uma campanha ou para um partido político, o filtro vale também para o checkbook democracy, para a participação via carteira. Muito bem. Então, esse é o modelo socioeconômico. Há outro modelo que nós conhecemos da ciência política, que tenta explicar o voto e que nós podemos explorar para o caso da doação de dinheiro, que é o modelo da socialização política, que basicamente diz que você se torna um eleitor dependendo da sua socialização. Se você foi educado dentro de um ambiente ou na escola ou na família, que incentiva o voto como um dever cívico, que politiza a pessoa, que faz com que você leia jornal, que você se informe sobre a política, enfim, todo esse processo de socialização política tem um impacto duradouro, essa palavra importante, duradouro, impacto duradouro sobre o seu comportamento quando você for adulto. Então, não é o seu lugar na pirâmide social, mas é a sua socialização política que deixa uma marca permanente sobre o seu padrão de comportamento. E, basicamente, o que conta, se você faz uma pesquisa entre os eleitores, então, analisa quais fatores fazem as pessoas irem para a votação ou não, são basicamente fatores como se informar sobre a política, aqueles padrões que ficam, se informar sobre a política, ver a votação como um dever cívico, ter um partido, ter uma posição política, uma preferência política, esses são os fatores que expressam os resultados dessa socialização. Então, são as preferências políticas, a informação, o dever cívico e outros mais. Por exemplo, uma questão importante é se você acha que a sua participação faz diferença. Isso, muitas vezes, nesses questionários, em vários desses textos, aparece o tema da eficácia política. A eficácia política expressa justamente essa ideia que o cidadão tem sobre a possibilidade de influenciar o processo político. Se você acha que, tanto faz, se você participa ou não, as coisas vão ficar as mesmas, ou se você acha que você, pessoalmente, não tem a capacidade de convencer ninguém, essa seria a eficácia interna, a sua autoavaliação, e a eficácia externa, a sua avaliação sobre o processo político, se você acha que essa possibilidade da sua participação fazia pouca diferença, você provavelmente não vai votar. Se você acha que ela faz diferença, aí a probabilidade de se engajar aumenta. Mas, basicamente, esse processo de socialização e a ideia que você, sei lá, entre 15 e 25 anos, você vai adquirindo essa sua visão do mundo político e vai, na verdade, continuar com esses valores, com essa atitude durante a vida toda. E, dificilmente, mesmo mudando de faixa aqui social, do lugar na pirâmide social, você continua, digamos, com o mesmo padrão de comportamento. Você vai votar, não porque você é de uma determinada classe, porque você pode se dar o luxo de votar, mas você vai votar porque você vê isso, basicamente, como algo que se faz, que faz parte do seu papel na sociedade. Muito bem. Então, essa é uma segunda tradição de análise política tentando explicar o voto. E nós vamos ter que verificar até que ponto essa tradição também se aplica ao financiamento da política. Se vocês leram o artigo do Soroff, na verdade, ele fortemente argumenta nessa linha. Ele argumenta que, basicamente, essa alta taxa de participação via carteira nos Estados Unidos, ela faz parte de uma tradição específica nos Estados Unidos. Você doa porque todo mundo doa, porque isso faz parte de como você se engaja na comunidade. Simplesmente é comum você, em determinados momentos, responder a apelos de doação, ou é comum você doar dinheiro quando você não pode participar de outra forma, doando, por exemplo, o seu tempo. Então, você doa dinheiro. Então, também faz parte de uma tradição política. E, realmente, os autores, analisando os Estados Unidos, argumentam, acho que com uma certa razão, que essa forma de cultura política envolvendo a carteira é única nos Estados Unidos. assim, dificilmente encontraremos um outro país onde tem uma intensidade tão grande de doar dinheiro, não só para, como nós vimos, para temas políticos, mas também para outros temas, de se engajar financeiramente. Mas isso faz parte de uma socialização política que simplesmente envolve essa forma de participação. A questão de ser um sistema bipartidário, essa polarização, na estrutura dos Estados Unidos, existe essa dicotomia. Então, você tem essa divisão da política entre os republicanos e os democratas. E, talvez, isso aumente essa responsabilidade, essa sensação de dever de participar. Tem outros sistemas bipartidários no mundo anglo-saxão que não têm a mesma forma de participação via dinheiro. Então, eu diria que esse seria um indício de, talvez, questionar essa tese. Eu não conseguiria explicar a conexão, o mecanismo que vincula, de um lado, bipartidarismo ou a doação mais intensa. Porque, na verdade, como esses estudos mostram, ela está presente também no mundo apolítico. A doação é simplesmente uma forma de também participar em igrejas, em associações de bairro, enfim, em outras dimensões. Talvez ela esteja mais presente no mundo político, mas ela também está presente em outras organizações, em outro tipo de organização. Então, eu acho difícil, talvez, vincular, fazer uma linha causal entre bipartidarismo e um aspecto muito específico. Eu acho que, enfim, obviamente, é interessante, como o nosso pano de fundo sempre é Estados Unidos, é interessante pensarmos o caso dos Estados Unidos, mas o que eu tiro, e o que, de certa forma, eu quero que vocês extraiam dessas análises, é o modelo de análise, de realmente olhar a doação como uma entre um leque muito grande de outras formas de associação, e de olhar, e de dirigir esse olhar para o perfil e as consequências de cada forma de participação política sobre o processo político. Então, se eu tenho, num país, nesse caso, nos Estados Unidos, uma participação via dinheiro muito intensa, eu preciso olhar qual é o perfil das doações e depois tentar analisar qual é o impacto desse perfil sobre o processo político. Isso. Eu acho que a gente vai logo chegar nessa questão, digamos, da motivação, porque um dos modelos importantes da ciência política, e talvez o que contrariou mais os outros modelos anteriores para explicar o voto, é a ideia da escola racional, que basicamente tenta, de um lado, colocar os custos que o voto tem, ou vamos colocar de outra forma, o voto, o fato de eu ir ou não votar, a probabilidade de eu ir ou não votar é um resultado de benefícios que eu espero, menos os custos. Enfim, esse é o modelo básico. E aí você pode preencher essas variáveis com vários conteúdos. Os benefícios são, o meu candidato se eleja, não o candidato que eu prefiro, o partido político que eu prefiro se eleja. Quais outros benefícios? Posso ter um benefício pessoal? Não, acho que a gente vai mapear isso um pouco, porque esse mapeamento de custos e benefícios, que começou com uma coisa mais... A escola racional começou com uma coisa mais crua, materialista. Basicamente, você, de um lado, coloca a expectativa que o eleitor tenha o seu partido eleito, com a consequência que o seu partido traga benefícios para o seu segmento social, para a sua classe, para o seu grupo econômico. Então, você tem alguns benefícios e você tem, do outro lado, custos. Quais são os custos? Tipo, no voto, nós estamos falando, não é? Para depois transpor isso à doação. Os custos são? No caso, lá dos Estados Unidos, se locomover, 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 e no dia da votação, mas também o custo informacional, o quanto você precisa, na verdade, se informar para fazer a escolha certa. Então, esses dois custos talvez sejam os mais importantes. Eu vi um paper recente no MIT, que fez um estudo sobre o impacto da meteorologia, das condições meteorológicas sobre o comparecimento eleitoral. Enfim, esse é um custo. Se chove, é um dos custos que você tem que enfrentar. Eles fizeram um estudo pegando as condições meteorológicas de várias regiões. Muito bem. Então, basicamente, essa tentativa de avaliar os custos e benefícios são, digamos, o cerne dessa abordagem da escolha racional. Eu diria que esses são os três modelos mais importantes para explicar o voto. Em parte, eles nos servem, eles nos ajudam também a analisar a doação. Agora, quando nos perguntamos, como que a gente agora chega a fazer pesquisa sobre doações? Quais são as nossas fontes de informação? Como no voto também, eu posso fazer um survey. Eu pergunto às pessoas e, a princípio, acredito que elas me contam, com uma certa reserva, mas acredito que elas me contam. Então, uma parte dos estudos que nós conhecemos se baseia nesse tipo de abordagem, de você fazer um survey com os doadores ou com toda a população filtrando os doadores. Uma outra abordagem é também, como em relação ao voto, tentar ver o resultado da votação, e nesse caso, então, transferindo para a doação, o resultado, o perfil da doação. Você analisa o perfil da doação e conclui quais, provavelmente, teriam sido os motivos atrás dessa doação, através do perfil. Então, no primeiro caso de usar o survey, você pergunta à pessoa, nós vimos que o senhor doou na última eleição, qual foi o seu motivo de doação? Você esperou conhecer o candidato pessoalmente, você espera que ele depois represente os seus interesses no parlamento, você participa dessa campanha porque você gosta de se associar com pessoas, ou, enfim, ou vários outros motivos. Então, você pode, digamos, elencar uma série de perguntas tentando identificar porque efetivamente a pessoa votou através de perguntas. ou a segunda possibilidade é você olha para o perfil da campanha, para o perfil da doação e descobre, por exemplo, que as doações vão principalmente para candidatos que têm, essa era a sua tese, que têm uma certa reputação, um certo status dentro do parlamento. Quer dizer, o financiamento, esse financiamento vai para pessoas importantes. Então, você pode tentar tirar conclusões daí. Ou o financiamento vai para pessoas que ideologicamente tomam posições muito destacadas, radicais. Aí você pode tentar concluir sobre o motivo, o perfil do doador. Ou as doações vão tipicamente para candidatos que praticamente já ganharam. Então, a doação não vai para um negócio arriscado, ela vai principalmente para candidatos, candidaturas que você tem certeza que vão ganhar. Aí você tira conclusões sobre os motivos do doador. Ou o contrário, as doações vão tipicamente para candidatos em eleições apertadas. Então, essas são as duas estratégias para concluir algo sobre os motivos da doação. A primeira estratégia é perguntar, diretamente. A segunda estratégia é tentar traçar, identificar um perfil de doação e concluir retrospectivamente o que teria sido provavelmente a motivação. É justamente a estratégia, digamos, da pesquisa, de tentar traçar diferentes perfis. Tipicamente, não é um único perfil. Só a Escolha Nacional acreditou que em algum momento nós conseguiríamos, digamos, explicar todo tipo de comportamento aqui eleitoral ou, no caso, dos doadores e explicar pela mesma sequência de fatores. Mas, tipicamente, temos diferentes perfis de doadores atrás dos quais estão motivações diferentes. Tchau. 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 Tchau.